A tua tene cliente com a bala log no mecanismo de aprendizagem no Facilidade Universidade no Instituição Acadêmico e Timor-Leste, mas a mutu com o Giamen visita a Universidade no Instituição Acadêmico Timor-Leste. Bah tene no Aprende a Mutu com o Giamen e a Universidade ou a Instituição Acadêmico. Sou o Gais, mas também aprende a mutu e o programa Giamen Ghost Campus. Legenda Adriana Zanotto